Olá pessoal, vou mostrar como colhe o pinhão, se você quer juntar no chão tudo bem, eu juntei umas pinhas lá no chão, aqui devolhou sozinha, ficou até um pinhão ali em cima do galho, vou mostrar ali, tá vendo? Caiu sozinho. Agora pessoal, nunca colhe o pinhão chacoalhando com o pé o galho e vibrando ele, porque você vai derrubar as pinhas novas, sempre onde tem uma barga ali, tem uma baguinha menor em cima que vai ser o pinhão do ano que vem. Então se você olha ali, vou mostrar aqui um caso, tá vendo ali a ponta do galho, desculpa a falta de voz, estou gripado, se você chacoalhar o galho para tirar a pinha, você vai destruir a safra do ano que vem, tá certo? Então o que a gente usa aqui ó, eu uso um bambu, bom é deixar esse bambu no rancho para ficar seco ó, você corta do tamanho do galho, ó, peraí deixa eu diminuir o zoom aqui, você corta do tamanho do galho ó, e vai derrubar lá ó, vendo? Então daí a gente pega lá ó, ó, e empurra a baga ó, ó, vendo? Ó, lá vai a baga, vai parar lá embaixo na estrada, parou lá na beirada. Então pessoal, essa é a dica para você ter pinhão todo ano, se não um ano você vai ter pinhão, no outro ano você não vai ter nada de pinhão. Se inscreva no canal, um abraço a todos pessoal. E depois vou fazer um vídeo ensinando a enxertia com a copa do pinheiro, vou tirar, filmar a copa do pinheiro sendo tirada, e vou fazer essa enxertia, valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.